E se tu amas a cultura Como eu amo esta cultura Grita hip hop, hip hop E vem no oh Oh, 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 oh Mata ele caralho Universe caralho Universe caralho Poupou, poupou, rap Coisa que me traz paz Agradeço aos ancestrais Eu agradeço aos DJ e ao B-Boy E agradeço a todo mundo dessa arte que destrói Para reconstruir, para evoluir Eu vou falar do passado que estamos aqui Que fizemos chegar Pode pá Vamos lembrar Dos tempos de lá Dos tempos de lá E eu lembrei-me, rapaz De quando tu rimaste Nem sequer eras rapaz Capaz Então agora já te irrito Tu és o muro que eu construí E é hoje que eu grafito Aquilo tipo Que vou-te arrancar os membros E a cabeça, os braços Pé nos cinco elementos Que eu tenho dentro Dos meus sentimentos Entendo como é que vai ser um punga já menos Eu agradeço a luta que salvou da opressão A arte foi o meio de fazer revolução Bem existe o paque Mas se quiser ser a gata Quem conhece esfora sabe Que tem a ficar bambata há muito tempo Vou fazendo um rima e priorizo Eles pegaram o palo e construíram nosso piso Vou falar disso no improviso Na batida Hip hop adere tudo que consegue salvar vidas Tudo que consegue salvar vidas E o povo não consegue salvamento de suicidas Pergunto disto Porque já salvou o mel Então agora te apagas Sabes que eu espero E tem calma que sou eu Agora rapaz Vou fazer rima hoje Nem considero capaz Porque eu venho pra rimar também pelos meus ancestrais E nem sei se consigo trazer versos racionais Mas isso é uma pergunta Eu já fui questionado Então cê será respondido ao meu consagrado Hip hop salvamente suicida Eu tô ligado Às vezes é o fone certo pro som errado Bora, bora Ah tem mais de um Desculpa, cê tá ligado Te olhei e fiquei concentrado Tem mais outra É que eu tô te olhando em sua cara É muito louca Mas mais louca a minha cara Repara como é que a rima já encara Para de ser assim tão drogado Porque essa merda faz-te mal Ao meu aliado E o fumo também foi inventado Nos anos 90 Não sei se tu reparas Que essa merda faz-te mal à venda Nos anos 90 E o vento é tão desculpeado Que é algo que já ganhou e pouco Para estudar É, o barulho Foi vaga Foi vaga Foi vaga Foi vaga A polícia fechou a roda Mas nunca fechou o berço Isto é roda, Universo Isto é roda, Universo A polícia fechou a roda Mas nunca fechou o berço Isto é roda, Universo Isto é roda, Universo Ibeno Matem-te ele, caralho Universo, caralho Pau, pau, pau Três, dois, um Rimou! Origem, repara naquilo que eu faço agora Aqui no menino Vais a origem, um percurso E no final vais ter o destino É assim que eu faço agora Repara como é que eu te sou sincero Mas quem sou eu? Para ensinar o trajeto para alguém que rima no metro Eu já nem sei de nada, já nem sei quem sou A sério trope, só mando um flow Enquanto faço a rima E olha que muita gente feliz e já cativou E ainda tenho mais uma Então agora repara como é que eu causo o teu fim É pra falar da origem Eu nunca vou esquecer o sítio do ano fim Era uma mulher viciada Que encontrou outro viciado Foram pra a balada E o KMZ foi o resultado Cê já tá ligado? Cê vai ser questionado Dependência do meu pai Eu tinha sido abortado É, vou fazer um rima meu parceiro Eu falo da minha origem Tem gente que acha engraçado Só que a verdade é dita Cê já tá ligado? Foi assim que rolou O pai é viciado até hoje na cadeia Mas graças a Deus A mãe dele se salvou Seque-se ano limpa Em topo NA Tem a ficha lá Pra quiser comprovar Toda vez que eu saio Ela faz a oração Não esqueça a sua origem Que dor vai abençoar Ai, ai, ai E desse lado sejas Fui muito fita Entendo que o teu rap não é foda E muito menos consegues chegar a punheta Por isso mesmo é que eu faço, meu mano Que tu não mandas verso nenhum Teu pai queria te ter abortado Se calhar temos muitas mais coisas em comum Eu não sei o que é que te fazes agora Na roda, tropa Tu és só abarruado Tipo o metro que eu venho Deixar-te descarrilado Que ainda tenho mais uma É a minha origem E nunca vais ser o destinatário Ah, nem quero rimar Só quero que você segure os altários Seja, tá ligado, meu parceiro A minha infância foi uma parada feia Me senti até Naruto Todo dia eu luto Pra poder chamar um pouco da atenção alheia Nessa eu virei artista Conheci a maconha Andava de skate Andava pela rua Eu não entendia O calor que tinha em casa Eu preferia os meus amigos da rua Lembra da origem Seja, tá ligado, meu amigo Eu engatilho Quero que se foda o amor Que minha mãe não deu Ela não foi uma boa mãe Mas eu sei ser um bom filho Nisso que eu aprendi Seja, tá ligado, meu parceiro Tu mutua Sabe porquê? Você fala tanta bosta Não tem a origem Por isso não fala da sua Falei da minha origem Nascido em 2000 Vila Nova de Gaia Mas foi muito pra ser mais preciso Mas eu não quis falar da minha mãe Da sua saia Tu só falas nisso porque É pra ganhar gritos Não estás a falar da origem nenhuma Estás a falar do que tu querias ser Mas não chegas a ser merda nenhuma Tu não chegas a ser merda nenhuma Tu nunca vais ser merda nenhuma Tu és só o KPMZ Resumidamente não és merda nenhuma E não tenho mais uma Para dizer que não és merda nenhuma Já perdi a minha entrada Mas vou acabar a dizer que és merda nenhuma Não tem a falar de sentimentos Você já tá ligado, meu parceiro Agora é a visão Você quer falar merda nenhuma Merda nenhuma É a origem do seu coração Quer falar da origem? Tá ligado Olha, meu parceiro Que eu vou ser mais underground A origem é passar informação Até porque hip hop Foi o tema do outro round Mas essa é a origem da batalha Que tamo batalhando Você já tá ligado E deu pra ver Se você pegar e ler Linha por linha Falei mais os três temas Do que você Foi só dois Que loucura Meu parceiro Olha, eu sou ligeiro É que pode me chamar de vidente Que eu profetizo Que se tiver o ganho terceiro Ok, barulho para a Flice Vamos lá para a KMC O KMC O seguinte passo Barulho para a Flice Caralho É merda nenhuma